Nesta segunda, na Sessão da Tarde. Todo mundo me chama de Vovó Zona. Martin Lawrence vai mostrar que esse louco disfarce pode ser a melhor arma na luta contra o crime. Não se preocupem, a Vovó Zona dá conta. Vovó Zona 2, nesta segunda, na Sessão da Tarde. Limpa direito isso aí, hein, garçonete? Esprega bem essa mesa. Nesta segunda, na Sessão da Tarde. Pai? Pinóquio. Uma história que encantou gerações. Uma divertida e mágica aventura que vai conquistar você. Você é um garotinho danado. Pinóquio 3000, nesta segunda, na Sessão da Tarde. Limpa direito isso aí, hein, garçonete?